Música Aimoruk item rua no consumáveis item ida esperado em unidade armazen regional baucal E a primeira semana fulanzúlio tinané aimoruk essencial hanessan a pravek no nifebek no seringa hamuto kriunsanolo racing esperado Sefe Departamento Unidade Armazen Regional Baucal João Cáncio Simena Sornay Hateteng Aimoruk no consumáveis item ida esperado tamo menos pedido húsi centro saúdo e no posto saúdo de Sira Nihetan espira tamo, primeiro, nirata a produção ni leona tinan hata Húsi 2009 nirata a produção e 2004 tinan limatang, nirata, tamo nem maca nihetan espira E segundo, horazón de katak sesenta milen é maioria a nivel munisipiu Baixin trus saúdo de opus saúdo de Sira sumete pedido de BZF1 Tamo nemaca, nirata a lo malah hata pedido para pusi a nivel fasilárat Ese efeito, produtur ni tanimo, que hanesamu si te preparan Raya de karikyo batumas, sirap, 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 efe Ema yreito utiliza y hospital, ake belé, fujan ba bebé Boas sira, si ekar ekiya permaturuma, tausasoro rumah, si aslumanyan Herma ku zorek, harimu, dan emakadar barak lepidigusia nivel hospital, a regional sirap, bê, prontu ga, Toda hora, também temos menos de pedido, então ainda não temos impacto, não acabamos, esperamos. E a tempo desse que a Unidade de Armazém Regional Bocal se entrega a Aymoroc Nebelio na prazo para o Instituto Nacional de Farmácia, Produto e Medicamento, Lihus e Direção Unidade de Controlo, Atual ou Destruição. A Aymor é a Aymor de Filipina, com hipertensão e hidrolazinha, com a Aymor vital inserção. A gente tem que considera muito habitual, mas a gente tem que ser usado, a gente tem que ser usado, mas a gente tem que poder fazer a Aymoroc Nebelio na prazo, mas a gente tem que ser usado. A gente tem que ser usado, a gente tem que ser usado, mas a gente tem que ser usado, Fula aí que se batem na indânia, afuente alviste o som. Dada aonde aí morro que aí tendo a não lhe make stock out, não é morro que porcentual não lhe disponível e a unidade armazém bocão. Feliciano Venansi Belo, Giamen.